Está a chegar Jogo Duplo A estreia que ninguém vai esquecer João! Margarida! Um reencontro inesperado The Game Rock Ball Há muita coisa que nós não sabemos um do outro Do Oriente a Portugal Às vezes é preciso ser cruel Uma aventura perigosa Aprendeste a ser um criminoso Mas não aprendeste a ser um homem É bom ter um outro filho Faço o que for preciso Cada coisa a juntar 45 minutos É mais que suficiente para me satisfazer A menina anda lá com alguns chinês Por mais que nos afastemos A vida vai sempre arranjar uma maneira de nos voltar a juntar A vida é um risco que vale a pena correr Vamos apagar, cara Jogo Duplo Estreia de A